Top 10 melhores carboidratos de alto índice glicêmico. Ao contrário do que foi ensinado para você, os carboidratos de alto índice glicêmico, eles não são necessariamente ruins. Existem alguns contextos que a gente deve colocar, então eu vou dar uma leve introduzida em vocês nesse assunto, então entendam isso como uma pincelada mesmo, porque eu já falei isso de forma mais aprofundada aqui no canal, sempre que tiver qualquer dúvida lembra de procurar Alan Twin mais tempo. Bom, antes de começar a lista é legal a gente falar então que os carboidratos de alto índice glicêmico são muito melhores, muito bem aceitos, ao acordar e depois do treino. Isso é uma afirmativa genérica, mas que, perdoei quem estuda um pouco mais, mas eu estou tentando simplificar para quem estuda um pouco menos. Nesse momento você tem a sua glicemia do sangue mais baixa, pelo jejum, quando você acorda, ou depois do treino, por conta do próprio treino. Quando você manda um carboidrato de um índice glicêmico um pouco maior, você consegue não dar um picão de insulina muito grande, porque o problema de ficar dando muito pico de insulina é que você força o seu organismo de forma urgente em criar insulina, e aí o pâncreas pode cansar com o tempo, vamos colocar em coisas simples de novo. Então, por exemplo, em um pós-treino você já ouviu falar de tomar uma malta, uma testosterona, são carboidratos de alto índice glicêmico, mas você também poderia usar, por exemplo, o nosso número 10 da lista, que é o mel, que tem um índice glicêmico de 100, considerado alto. A malta e a testosterona tem até um pouquinho mais, 110, 120, então para você ver, às vezes as pessoas estão usando malta, podia usar mel, que tem um índice glicêmico alto, mas ainda menor do que eles, e ser um alimento de repente mais gostoso, mais prazeroso. Número 9, tapioca. A tapioca tem um índice glicêmico de 90, lembrando que esse índice glicêmico, pessoal, ele é medida de estômago vazio, então comi tapioca e vi a resposta glicêmica. Se eu misturo isso, com proteína, com gordura, eu abaixo esse índice glicêmico, e é por isso que, por exemplo, a tapioca você pode usar pela manhã de forma tranquila, acabei de acordar, é um alimento que normalmente o pessoal gosta de comer pela manhã, e tem um índice glicêmico que costuma ir muito bem nesse horário. O número 8, o arroz branco, que eu já fiz um vídeo aqui comparando ele com o integral, o integral tem um pouquinho mais de fibras, o que abaixa um pouquinho mais o índice glicêmico, que do arroz branco é 85, mas que é um ótimo carboidrato, principalmente para quem está fazendo uma dieta de ganho de peso. Então, ele tem um índice glicêmico um pouco mais alto, mas não é exageradamente alto, a ponto de deixar diabético não. Mais ou menos nesses valores você começa a ter um acesso em consumir simplesmente em uma refeição no meio do dia, e pode ser muito conveniente, porque o tempo de digestão dele é um pouco mais rápido, o que vai fazer você sentir fome mais rápido. Número 7, mas antes de você puder clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, essas coisas ajudam demais, obrigado. Amido de milho, que aí você pode falar, o oxymase é um amido de milho seroso, é um pouco diferente, o que na prática também não muda lá grandes coisas, mas isso fica um papo para outro vídeo. Você pode usar o amido de milho, de repente para fazer algumas receitinhas, ele tem um índice glicêmico de 80. Número 6, o suco de laranja tem um índice glicêmico de 75, e isso se dá, porque apesar da laranja não ter um alto índice glicêmico, o suco vai ter, por que? Você tira ali as fibras, e com isso, e você também facilita o processo de digestão, você comer a laranja é diferente de você tomar um suco que já está, vamos dizer assim, meio que pré-digerido, vou usar esse termo só para ficar fácil de entender, é mais fácil o corpo absorver o suco do que absorver todo o bagaço e separar uma coisa da outra, eu estou falando de forma ilustrativa sempre. Então, quando você pega uma fruta e sempre faz o suco dela, o índice glicêmico fica maior, mas a gente já aprendeu que não é necessariamente ruim. Número 5, com o valor de 75 de IG, índice glicêmico, o pão de forma, que você pode consumir quando você acorda, e se você às vezes quer abaixar um pouco o índice glicêmico do alimento, você pode usar uma dica aqui, que inclusive eu deixei no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, está na descrição, que é misturar com um pouquinho de fibra, por exemplo, a psyllium, P-S-Y-L-L-I-U-M, 5, 10 graminhas junto, abaixa legal. Número 4, não tão alto de índice glicêmico, agora já chegando mais próximo do médio. A batata inglesa, muitas pessoas acham que só dá para consumir a batata doce, a batata inglesa também dá, ela tem um índice glicêmico de 72. Número 3, aveia na dieta é ótimo, a gente já sabe que ela é de médio para baixo o índice glicêmico, mas você pode usar a granola, que tem um índice glicêmico de 71, para você variar um pouco, é gostoso, só que lógico que você tem que lembrar que se essa granola for entupida de açúcar, o índice glicêmico vai ser maior, então eu estou considerando aqui uma granola sem açúcar. Número 2, empatado com o número 1, os dois tem 70 de índice glicêmico, o número 2 eu deixei o macarrão, certo? E o número 1 a banana, e eu estou falando aqui do macarrão versão normal, não é a versão integral. Então, você vê, pode comer banana, pode, não, o macarrão não, porque eu disse que você muda ele é gigantesco, não, são iguais. Lógico que aqui o macarrão, pessoal, tem uma coisa importante de falar, serve para o arroz também e para qualquer outro carboidrato. Quanto mais você cozinha esse carboidrato, mais o índice glicêmico ele aumenta, porque mais fácil é para você digerir. Se você pegar uma cenoura, por exemplo, lá tem um índice glicêmico muito baixo, uma cenoura cozida já é médio índice glicêmico. Leandro, muito legal, mas que tal eu dar uma sugestão de dieta para ganho de peso, já que você disse que a maior parte desses alimentos aqui são favoráveis? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu deixei seis refeições, quase que um exemplo de dieta para você ganhar massa muscular, dá uma olhadinha.